Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? De boa? Bom, é o seguinte, estou com um Logan aqui, 2021, né? 3 cilindros Esse carro está com um barulho chato na suspensão do lado direito O cliente falou que foi após ele pegar um buraco, uma clatera praticamente, né? Ele falou, né? E ele começou com um barulho aí, um barulho chato em buraco Principalmente quando você passa num buraco assim, ele dá um barulho lá de cá, né? A gente avaliando aqui certinho, olha isso aqui, ó Ó Tá vendo? Só de eu bater aqui, né? Aparentemente a gente olhou, tá vendo? Pegou aqui, ó Não sei falar se ainda danificou a bandeja, né? Torceu alguma coisa Mas o que eu encontrei foi isso aqui, ó Que isso, Mike? Parafuso do quadro, ó Ó, tá vendo? Olha aqui, ó Pera aí Vou dar um zoom aqui para vocês verem Olha lá, olha como está frouxo, tá vendo? Como está folgado, ó Então você puxa para baixo e para cima, ó Olha lá Olha o parafuso E assim, esse parafuso eu acredito que faz tempo que ele está aqui Porque não tem nem marca de nada, ó Não está marcado nada Então eu não sei, galera O que aconteceu com esse parafuso está aqui O que a gente vai fazer? Vamos colocar ele Vou apertar, né? Ele E vou verificar todos os outros, né? Também Vamos verificar os quatro pontos dele Que é esse Esse daqui Vamos verificar esse aqui também Esse daqui, né? Os quatro E esse daqui da frente Então Vamos ver os quatro Eu acredito que o barulho é só esse aqui, né? A gente está meio que desesperado Com que você faça gastar bastante Eu vi que aparentemente não tem folga Excel no pivô nada Então Vamos apertar Certinho Conferir aqui Eu mostro para vocês Bom Apertei, galera Já Tudo certinho Ó Apertadinho Agora o agregado está na carroceria Certinho Ó Não tem mais aquele barulho De boa Esse aqui também apertou um pouco Deu um quartinho de volta De leve Tá? Tranquilo Esse também Todos, né? Os quatro pegou o aperto Então Eu acredito que seja isso Só o barulho Aparentemente, né? Pegou a pancada aqui Mas não Acredito que Você vê, não Marcou a bandeja, né? Mas Não acredito que Chegou a zoar a bandeja, não Então É Vamos andar Agora vamos andar para ver A gente ver se resolveu, né? Tudo certinho Eu acredito que seja só isso, né? Vamos lá Tô mandando aqui no Logan, né? Tô numa rua bem ruim aqui Em Ribeirão Pires Ó Vários buracos Tô passando aqui Ele batia tudo Ó Tá zerado Não faz barulho nenhum mais Na suspensão Fazia Pá 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 Vai, ó De boa Aí, ó Tranquilo Só entregar para o cliente, né? Sem trocar nada de peça E o cliente está preocupado Estava preocupado, né, galera? Porque acabou de ter uma filhinha Acabou de nascer Os custos, né? Então Eu falei para ele que ia fazer um diagnóstico certinho Aí o carro já está arrumado Galera É interessante você levar no lugar idôneo Que o cara tenha Que tenha honestidade, né? Honestidade Muita gente fala Pô, Mike Você é bastante honesto Galera Isso é princípios, tá? Tem que ser, cara Tem que ser Para mim isso aqui é normal, tá? É Só isso aqui já era Mais nada, né? Só isso aí, ó Não precisa trocar nada Não precisa inventar nada Ó Preciso trocar bandeja Preciso trocar amortizador Não, não É só isso aí, ó Pô, zero O carro ficou perfeito, né? Só apertou ali Rapidinho Já era, né? Prestou atenção Fez o diagnóstico Confira o resto E já era, entendeu? Então você tem que levar No lugar sério, galera O lugar que não pense Só em isso aqui, ó Money, tá? Dinheiro é É fatalidade Acontece, né? Você trabalha Tudo certinho Tem que receber Porém Na base da honestidade Tá? Então Isso aqui para mim é normal, tá? O intuito do vídeo É Que a galera que mexe com isso, né? Conscientizar, certo? As pessoas se conscientizam Que o certo é o certo Tem que trocar? Tem que trocar Não tem, não precisa Aí é onde você Fideliza o cliente Você entendeu? Tem até um amigo meu, né? Que estava trabalhando Em uma oficina em São Paulo Acabou de entrar Ele me contou Umas coisas que aconteciam lá Que os caras Pintavam amortecedor E vendiam mesmo Para o cliente Um monte de coisa assim, sabe? Então Eu falei para ele Falei, cara Você está aprendendo Do jeito errado Sai fora daí Vai em outro lugar Trabalha em outro lugar Isso daí Você já está aprendendo A fazer as coisas erradas Não é legal, né? Não vai ser um bom profissional Ele meteu uma arte de lá E já está trabalhando Em uma outra concessionária Né? Então É isso aí, galera Show de bola Bora que bora Tchau, tchau 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 Tchau